Outra novidade, gente, para fomentar o turismo e proporcionar que pessoas possam conhecer de perto as riquezas do rio Sucuriú e do rio Paraná, é que a Prefeitura de Três Lagoas vai proporcionar passeios com catamarã. Confira na reportagem do Isael Espíndola. A hidrografia de Três Lagoas é muito rica, composta pelos rios Paraná, Pombo, Sucuriú e Verde. Mas são os rios Sucuriú e Paraná que chamam a atenção de turistas que vêm até a cidade para a pesca. Mas os dois afluentes têm muito mais a oferecer. O rio Sucuriú é bem largo e, por não ser poluído, tem águas límpidas e extremamente calmas e que são ideais para banhos. Seu trecho mais famoso e procurado fica justamente entre as lagoas. E olha que tem muita gente que mora na região e não conhece as belezas do rio Sucuriú e do rio Paraná por falta de opção de passeio. Andressa é uma delas. Não. Se tivesse um passeio de barco, gostaria de fazer um turismo, um passeio? Com certeza. Isso falta aqui em Três Lagoas, não falta? Falta. Até mesmo quem já pescou nos rios sente a falta de um atrativo turístico para a contemplação dos dois afluentes. Ah, eu acho que falta sim. Seria bom. Seria bom, sim. Se tivesse, você faria esse passeio? Opa, com certeza. Faria sim. Muito bonito lá. Faria. E o que dizer do rio Paraná, o maior da América do Sul, um dos mais importantes rios do Brasil, e entre as lagoas na junção com o rio Sucuriú, se tem um dos cenários mais bonitos da natureza. O professor Timóteo é caiaqueiro. É mais um que sabe do potencial turístico que os dois rios oferecem e das belezas naturais dos afluentes. Rapaz, nós estamos aqui na porta de entrada do rio Paraná, do Sucuriú desaguando no Paraná. E isso aqui é um encanto, é maravilhoso. Se nós formos observar aquela ilhota que nós temos, se nós andarmos por trás dela, já é enorme. Nós não fazemos ideia disso porque nós vamos em um pequeno espaço. Mas esse rio é encantador. Esse rio Paraná, o Paraná lá mais pra frente, o Sucuriú, é encantador. É perfeito. Eu digo isso porque eu amo isso. A grande novidade é que a prefeitura já está adquirindo um catamarã para levar os turistas para conhecer as belezas do rio Sucuriú e também do rio Paraná. Para fomentar ainda mais o turismo na região, que a prefeitura de Três Lagos vai oferecer esses passeios ainda este ano. O secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo, José Aparecido Moraes, explica como irá funcionar o lazer turístico. A princípio, o município pensa em adquirir e fazer uma parceria para que uma pessoa, realmente uma empresa, possa administrar. Serão utilizados para passeios aqui no rio Sucuriú, rio Paraná, com capacidade para 40 pessoas.